Bom dia, Cíntia. Bom dia, Sayuri. Estamos a pouco mais de 24 horas da eleição para presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Dois nomes estão postos. Um pelo PT, deputado Fábio Novo, e outro pelo PMDB, o atual presidente, deputado Temístico Filho. Se vocês me perguntarem quem vai ganhar a eleição, sinceramente, eu não sei responder. São dois bons candidatos, são dois homens preparados para dirigir aquela casa. Um já está lá, que é o presidente. O outro já tem uma experiência, pelo menos, como presidente do seu partido, do PT. E tem sido um bom deputado, deputado Fábio Novo. É uma eleição atípica, porque há 25 anos não se tem uma disputa na Assembleia do Piauí. A última foi em 89, quando o Cléber Olalho ganhou de Juarez Tapeti por um voto. Esta eleição está mexendo com a classe política, de um modo geral, no Estado do Piauí. Está prendendo as atenções de todos. Porque é um poder que está em jogo. O PT tem os seus aliados, o PMDB tem os seus aliados. Mas, acima dos dois partidos, estão também os dois candidatos, como já disse, preparados. A TV Antena 10 vai marcar presença no domingo cedo para cobrir esse evento. E trazer para você um resultado, inclusive, de bastidores. O que aconteceu na eleição de presidente. Só de presidente, porque o corpo já está definido. Tem uma chapa de consenso e acabou dando o PSDB como primeiro vice-presidente. Até segunda.